Ah, 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 ah Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto eu vejo pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o folo tá fungando, tá gemendo Eu vou cantando e vou dizendo que eu sofri pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nosso amor vai aumentando pra que coisa mais melhor Todo tempo enquanto eu vejo pra mim Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo enquanto eu vejo pra mim Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Quando eu pergunto o que mais mal Eu vi que tinha uma lista diferente na hora dele tocar essa música De novo, de novo, presta atenção Olha que todo tempo enquanto eu vejo pra mim Pra dançar com meu benzinho num sal simplesinho Vem em casa Todo tempo enquanto eu vejo pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Esse é o Marcos Sanfonê A Caipora, ali atrás Nasce uma morena, eu quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado Veste de uma amassada, debaixo de um batom Copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Um levantinho da cama, um rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisa no sapatela Em cima da cadeira aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brecha e andadeira Fotografando meu cenário de amor Vamos ficar por aqui, né? Passar por burro É isso, minha turma Muito bom de pedir Toda alegria